Estamos no segundo episódio de Jurassic Park Operation Genesis Fale Lucas Olá Ele deu olá? Não dá Deu você também Oi Viu? Todo mundo deu oi, menos tu, desgraça Ele está botando algumas árvores Aí no meio É, está muito lindo Tem uma árvore e um litro d'água Uma árvore e um litro d'água Tem uma árvore e um litro d'água e uma maquinezinha Maquinezinha? Analfabético agora Analfabético Afanabéltico Afanabeto É Gabriel, não mexe Gabriel E a... O nome não é Beto Não, meu nome é Beto Beto Não sério, eu conheci um cara chamado Roberto Eu também Não sério Não tem problema Conte-nos essa história Bom, uma vez Ele viu um taco Imagina o que o cara fez Ele nos contou Ele nos contou que um dia um cara chamado Roberto Mais conhecido por Beto achou um taco Não E está... E está... Por isso que ele fez alguma coisa com um taco que nós não podemos dizer a respeito agora Por causa que... É uma palavra... Muito feia, né? E nós não podemos falar que cu é uma palavra muito feia É... Tá... Marco, por favor, tambores Nós vamos fazer nosso primeiro dinossauro É... O nome dele é Smaller Bivor Drisaurus Não tem Large Bivor Só Vamos começar ali... Tantantã Tantantã Não... Não tem dinheiro pra fazer dinossauro Veja... Incrível Nós estamos fazendo um dinossauro Ele está largando um pedaço de caixa ali no meio E vai reciclar E vai reciclar um dinossauro agora Fazer um dinossauro herbívoro com uma caixa E lá vem ele É isso que chamamos de... De... Bah... Como é que é mesmo o nome? Ah... Coisa ambiental Me esqueci o nome agora E saiu o dinossauro Eles... Ele está tímido ali dentro E olha o tamanho dele É menor que o meu dedo Não entra nem no cu do Beto Veja que grande que ele é Menor que um pedaço de capim Cap... Capim Não tem lugar pra botar comida pra ele Ele achou um lugar Botou em cima do dinos Deixa me vestir meus chinelos Espera ai Aqui achei Estamos fazendo mais um dinossauro Lucas Mais 3 ou 4 Ele é burro mesmo assim Não te preocupo Vamos Um grupo de cinco Agora que eu botei o microfone ali ele parou de falar, desgraçado Estamos em março de 2000 no jogo né, que aqui nós estamos quase em 2009 Gabriel está nos bastidores junto com nós aqui Ele é a plateia e foi embora aqui, não gostou do nosso show de merda aqui E estamos... Tem uma boa notícia pra ti O que? O safado de adventure está pronto Ah, pena que não tem dinheiro pra botar ele Não tem, não conseguimos nem ver o dinheiro que a gente tem ali Os numerozinhos do ZD está na frente A única coisa que... O problema é que... Não tem onde o carro botar Botar o carro Estamos encerrando aqui mais um episódio de Jurassic Park Operation Genesis Tchau pessoal, até a próxima